A Comissão de Meio Ambiente deu aval aos pareceres de quatro projetos. Destaque para dois que tratam da gestão de recursos hídricos. O primeiro reduz de seis para dois meses os prazos máximos de análise dos pedidos de licenciamento ambiental. E de um ano para quatro meses o tempo limite para os casos em que um estudo de impacto ambiental for exigido. Segundo o trecho acrescentado pela comissão, o poder público tem um prazo para se manifestar e se não o fizer, não prejudica o processo de licenciamento. O outro projeto traz a política estadual para a implantação de pequenas barragens em zonas rurais para a captação da água da chuva, o que pode ajudar a controlar enchentes. Entre as principais alterações aprovadas, a retirada do trecho que isentava o licenciamento ambiental na construção.